Eu queria ter a sua idade Sem ninguém dizer que sou velho demais A idade dos seus pais não tenho culpa de ter Se um de nós nasceu pouco antes Isso não é importante pra você e nem pra mim Mas o povo que criou tanta barreira Leva tudo em brincadeira ao me ver pensando assim Dizem que o amor não tem idade Mas não é verdade, eu bem sei Só não tem idade pra quem sente Mas os outros não entendem Como é que explicarei? O passado torna embecilho Um casamento errado e meus filhos São problemas pra nós dois Até a família nos magoa Pensando em outras pessoas No que vão dizer depois Será que os amigos e parentes Não percebem que a gente tem direito a ser feliz Pois quando o amor existe Ele destrói Comentários que mais dói Dessas línguas infelizes Dizem que o amor não tem idade Mas não é verdade, eu bem sei Só não tem idade Só não tem idade pra quem sente Mas os outros não entendem Como é que explicarei? Dizem que o amor não tem idade 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 A CIDADE NO BRASIL